Em Minas, festa dobrada da torcida do Galo, Atlético 2x1 no Cruzeiro, campeão da taxa de Minas Gerais, mas a quebra de uma investibilidade de 38 jogos. O Cruzeiro, que já conquistou por antecipação o primeiro turno, saiu na frente. Sábio aproveitou livre o cruzamento de custão, Cruzeiro 1x0. Eder bateu o corner com efeito, todo mundo deixou a bola passar, menos o artilheiro Vira. Ele conseguiu 1x1. A vitória do Galo, Melinho jogou alto na área, Cerejo levou a melhor na dividida e colocou firme. No canto, final, Atlético 2, Cruzeiro, campeão da taxa Minas Gerais, sim. Voltaremos daqui a pouco com mais gols pelo Brasil.